Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o Seria do Pântano. O RTP não rodou no meu computador, eu não sei porque, vou procurar uma outra versão. Então eu começaria do Pântano aqui, vamos começar com a história de 4 amigos que estavam viajando, só que eles se perderam no meio de uma montanha, o carro quebrou e conheceu um velho. Eu não li esse aviso ainda, fiquei comentando o que é o jogo. Onde? Eu estou embaixo d'água? Eu estou embaixo d'água? Que pi eu estou fazendo aqui? Você está se afogando. Ah, parece uma sombra. Tem alguém aí? Rin, acorde! Pare de dormir, pelo amor de Deus! Ah, cala a boca, eu só estava tirando conchilo, isso é tão ruim assim? Uma droga de conchilo, e o outro esteve dirigindo todo esse tempo e você fica aí dormindo no banco de trás. Nossa, que princesa você! Não que esteja interessada em ser uma princesa para um punk semi-calvo. Eu não pareço calvo, eu não lembro punk. Bom dia, luz do dia! Bom dia, beaçava de uma viga! O pessoal da minha turma no curso fazia isso, com a professora de literatura. Suponho que você dormiu bem, sabendo que você começou a dormir meio-dia. Sim, mas graças ao carequinha aqui, tive que despertar rude. Pare de tagarelar, Yamezaki. Ei, onde estamos de qualquer maneira? Você disse que é algo sobre chutando as coisas em alta velocidade, mas estamos nas montanhas ou o que? Ah, foi mal. Eu não sei onde estamos. Hã? Vocês estão me dizendo que estamos perdidos? Sim, não faço ideia de onde estamos. Você só pode estar brincando. Você disse que as montanhas eram um atalho... Um atalho... É, Yuka, né? Que menino. Então eu acharia que você soubesse o caminho. Desculpa por isso. Quer dizer, eu sabia no começo, mas o nevoelho ficou tão grosso. Hahaha, ainda ri, velho. Isso não é engraçado! Cara de camarão! É por isso que eu não queria ir em uma viagem com esse seu péssimo GPS. Oh, não chute o banco! Bem, agora o que fazemos? Eu não consigo nenhum sinal. É... Hã? Ah... Eita, é... Por que você parou? Eu não. Apenas parou. Pera aí. Eu vou tentar ligar o motor. Ah, droga. Acho que estamos totalmente presos. você está falando sério cara seu idiota espera que eu vou dar uma olhada isso vai sair no meio ele salvar aqui primeiro tem celular carregador não dá pra usar nada aqui né vou ficar olhando o que é deixa eu olhar o carro né nada de errado para mim por que diabos parou tá beleza onde que eu vou aqui agora oi foi lá na frente tem alguém aí um grande surpresa o que você está fazendo essas montanhas senhorita apenas um velho droga não me assusta assim estava estávamos em uma viagem mas nosso carro quebrou então acho que estamos presos lamento você tem algum lugar para ficar na se não conseguimos sair com o carro eu acho que vamos passar a noite no carro vocês não precisa fazer isso minha casa é aqui perto você pode ficar lá mesmo sendo verão as noites são muito frias é montanha e floresta é fácil ferimento não sério bem eu acho que vou e falar com o pessoal 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 isso é uma alívio obrigada velho mas você tem certeza não queremos te incomodar bem eu tenho um terreno por aqui a minha casa é muito grande só para mim gostaria de ver alguns jogos usando ela estou realmente agradecido nós vamos consertar o carro e saímos amanhã a entenda qual esse lugar é enorme droga agora é um é uma é uma mansão por que está reclamando de mansão velho e sinto um pouco mal vovô mas muito obrigada vez vão passar numa mansão velho será que sabe que mansão só acontece coisa de terror qual também é gigante por dentro você deve ser rico não é rio qual é o suficiente para esse lugar está nesse desse jeito bem eu vou lhe mostrar os seus quartos você pode usar esse quarto senhorita rio me desculpe pela decoração velha isso não é nada eu gosto de coisas retrô obrigado mais uma vez vovô eu tenho certeza que vocês todos estão com fome não é eu vou preparar água para o jantar até lá sinto-se em casa beleza vamos salvar aqui de novo salvou é bom que eu olho o tempo do jogo aqui uma tomada elétrica não dá para colocar o carregador um bom tipo de ver sua cama né nada dentro vou escolher aqui tudo básico de jogo de rpg make baú para coisas velhos talvez no entanto não tem nada abajur o jure malária a janela um grande pântano pode ser vista na parte de anteira da casa vamos ver os vou começar com o semicalvo aqui na verdade o lugar não é tão velho você consegue ver outro lugar como esse aquele sim é velho tem uma outra mansão lá fora o velho diz que eles construíram a uma geração atrás quando o antigo já estava caindo aos pedaços um relógio atravessando a cama não tem nada aqui né um quarto legal seu quarto tem uma cômoda no meu não tem é estiloso né se quiser pode vir aqui para se trocar de manhã e aí muito obrigado olha boazinha uma cômoda um espelho dá uma penteada que você vai acordar toda descabelada né mas não entra na cama dela não a lareira só vê o panto né bom vasco e vasculhando ó deixa eu entrar aqui o outro ele fez não gente já na tv a gente está vazia é pessoal sabe limpar a casa né pessoal não o velho né Vamos ver aqui, lá encontramos o velho. Eu não tenho muita comida aqui, será que o frango e o ovo vai ficar tudo bem? O quê? Eu iria preferir algo que sustenta mais, algo como carne. Frango é carne, minha filha. Infelizmente não tenho carne bovina, me desculpe. Ah, bem, estou morto de fome, qualquer já está bom, acho. Ah, tudo bem. Não tem muita comida dentro. Acho que tinha que dizer, não tem muita comida, né? As famosas ofélias. Tem aqui. Tem outra ofélia aqui. Um banheiro para tomar um banho. Opa, entra aqui de novo. Uma máquina de lavar dentro do banheiro. O quê quê? Tem roupas sujas dentro. É, normal, né? Aqui. Uma privada. Está trancada. Uma lata de lixo. Um telefone velho. Trancada. Só quatro férias, né? Hum. Talvez eu não deva andar muito. Não quero que o vovô me encontre e fique louco. Fique louco. Louco é sacanagem, né? O que você fala, louca? Estilete de sapato. Imagina. Uau, isso é um grande pântano. Hum? O que é isso? Monumento de pedra? Ah, um homem foi raptado no eleitoral. Pi, eu não consigo ler. Talvez se entrar e saia algo dessa coisa velha. Ele deve saber melhor o que fazer com isso. Curioso com o monumento? Gá! Nossa, velho. Não faz mais isso. Oh, desculpe. Você leu a descrição? Não, não. Não dá para entender isso. O que você está dizendo? É uma lenda que está falando por aqui. É uma lenda que... A lenda se chama Sereia do Pântano. Lenda? Começou no meio da era Merge. Minha família governa essa área desde esse tempo. Fala do vídeo de um líder que desceu as montanhas para o mar e descobriu uma sereia. Soa bem... Soa bem sobrir. Haha, bem. É só uma lenda. O homem ficou encantado com a beleza da sereia e a levou para sua casa na montanha. Ele criou um acorde para ela morar. E ela encheu de água do pântano. Nossa, que inteligente, velho. Mas uma sereia do mar não vive com água do pântano. A sereia foi ficando fraca e feia. Sua pele clara encheu, suas camas caíram. E sua fosta homológica como os sinos foi reduzida a um uivo de besta. A sereia ficou em situação crítica. E, posteriormente, morreu. E a ilha de uma sereia não é uma coisa pequena. As mulheres jovens de uma aldeia vizinha desapareceram. Dizem ser uma mortição da sereia. Assim, esse momento foi colocado para lamentá-la. O que você acha? Difícil falar romântico, mas interessante, não é? Ah, hum, desculpe. Eu não sabia tudo isso. Conta aí se eu parei sentar. Ele gosta dessas coisas. Ah, está bem. Bem, eu preparei o jantar. Então, vem para a sala de jantar, se quiser. Oh, finalmente. Vamos indo. Esse foi o miado. Gente, se eu ouvi um miado aqui, é a minha gata, tá? Hum, delícia. Isso está ótimo, velho. Fico feliz por isso. Você pode ir mais devagar. Ah, se quiser, pode tomar banho à vontade. Vocês devem estar cansados pelo que aconteceu hoje. Por favor, descansem. Velho, sai correndo. Yuki, você não vai comer? O que houve? É, eu acho que me cansei demais para ter apetite. Uau, você está bem? Se quiser, eu limpo as coisas. Vocês podem descansar. Tudo bem, agradeço, Wilta. Hum, vocês limpa agora. Hehehe. Por que temos que fazer isso depois de você? Faça isso você mesma, Yama-Yuki. Yama-Yuki. Yeah, trabalhe em seus nomes enquanto você está nisso. Nossa, menina, é prega demais. Cara, estou cheia. Estou pronto para ele descansar depois de tomar o banho. Tomou. 15 minutos. Então, vamos jogar um pouquinho mais. Podia ligar essa tomada, né? Ó, quer dizer, ligar o celular, né? Ah, que cama fofinha. Hum. Um outro sonho. Hã? Eu estou embaixo d'água de novo? Deve ser um sonho. Quer dizer, eu não estou me afogando e meus olhos não doem. E ainda não consigo me mexer. Tem alguém ali de novo. Quem diabos é? Pare de olhar para mim. Hum. Eu vou te matar. Nossa, que menina violenta, velho. Nem conhece o caso de estar olhando. Eu dormi um pouco. Já é de manhã? Gente, já é de manhã. Ah, não está aqui. E você? E você? É, rinho. Não é, yuta. Não é, yuka. Ei, yuka, já é de manhã. Acorde. Desculpe, rinho. Estou com um pouco de frio. Posso descansar um pouco mais? Beleza, você vai ficar bem? Não se esforce. Sim, estou bem. Talvez eu pegue um esfriar por causa da névoa. Ixi, que tenso. Lembra que ela queria tomar um banho, né? Então, deixa eu ver o banheiro para cá. Não. Não, 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 não. Vai para baixo aqui. Ah, velho. Onde que eu vou agora? Estrancado. Ah, vocês estão aí, né? Caramba, vocês acordaram cedo? Qual o problema? Cedo? Já são 10 horas. Mas de qualquer jeito, eu fui ver o carro e parece que não está funcionando. Oh, não me diga. Não pode ser a gasolina. Ele é tão velho, já está caindo aos pedaços mesmo. Mas de qualquer maneira... Não, de qualquer jeito, como vamos embora? Olha o que está acontecendo aqui. Então, bem, velho. Então, bem, velho. Aí o outro ia falar. Desculpa, mas podemos ficar mais um pouco? É uma pena. De qualquer jeito, eu tenho que ir para a vila vizinha para participar de uma cerimônia por alguns dias. Entendo. É bem, nós não vamos ficar muito tempo aqui. Mesmo sem o carro, nós podemos achar um caminho andando. Nós poderíamos simplesmente deixar o carro e pegar o trem para casa. Não, é bem melhor que vocês fiquem. Eu sou o único que mora aqui. E eu gostaria de alguém cuidando daqui. Hã? Sério? De fato, aí vocês não iriam longe caminhando nas montanhas. Certamente não nesse nevoeiro. Vocês são bem-vindos a ficar até que seu carro esteja consertado. Só, por favor, não façam nada perigoso como ficar andando nas montanhas. Beleza, obrigado, vovô. Bem, eu já vou indo. Fica de olho em qualquer fogo. Esse fogo, ele quer dizer o quê? Hum, e de novo, não vão andar nas montanhas. Sim, sim, nós vamos dar conta daqui. Não se preocupe. Não vai morrer, ouviu? Eu vou tomar cuidado, até mais. Ei, já está de noite? Melhor eu ir já tomar banho. Eu não quero ir depois dos caras. Não é sinal que depois vai estar grávida, né? Se é que vocês me entendem. Ah, sim, esse é um dos bons. Não conseguiria relaxar sem um banho desses. Ter um banho tão bom assim é ótimo. Pergunta-me se Yoko vai tomar banho. Que se pipa... É, ela não está bem. Eu vou um desperdício de viagem. Vou dormir um pouco. Dormi na banha e depois... Mas dormi na banha e depois escorrega e fica debaixo d'água. Não sei. Ah, que pii é essa? Toda a água está grossa? Não, né? Dessa culpa eu não entrei. Não é minha culpa, né? Não estou suja assim. Ei, qual o problema? Ai, caramba. O mensaxe típico de anime, né? De comédia romântica. O quê? Que pii você está vazando me olhando? Realmente, isso está lamancento. Quão sujo é você? Cala sua boca. Esse não é o problema. A água ficou toda lamancenta. Puf, tipo assim. Beleza, brincadeiras à parte. Não é essa a água do pântano? Ah, é porque está ali na banheira. Gênio. Eu não sei. Talvez seja o encanamento. Poderia ter misturado um pouco com a água do pântano. Se bem que o chuveiro e o vaso sanitário estão normais. Bem, sem banhos por um tempo. Eu acho que temos que esperar o velho voltar. Estou fora. Droga, o mesmo. Ah, isso me irrita. Vou ver a Yoko depois de ir para a cama. Bom, acho que eu vou parar por aqui, gente. Não vou fazer o vídeo muito longo. Para não ficar cansativo. Espero que vocês estejam gostando do Sereia do Pântano, né? Muita gente já fez gameplay D, mas... Eu... Como vocês gostam dos meus gameplays, né? Vaz um para vocês também do Sereia do Pântano. É que eu... Estava afim de jogar mesmo esse jogo. Bom, pessoal. Clica aqui em gostei aqui embaixo. Dá um joinha de cada dia. E... Para quem não é inscrito, se inscreve no meu canal para ver a continuação do Sereia do Pântano. E também de outros jogos. Eu vou ver algum outro jogo que eu vou colocar aqui no canal. Beleza? Então... Fico com Deus. E abração. Fui. Fico com Deus.